Oi gente, como é que tá sendo o seu dia hoje? Tá tudo certo? O que você acha de evoluir um pouco mais? Eu quero convidar você hoje a refletir sobre o perdão. Vamos lá? Olha, perdoar é uma das atitudes mais nobres que se pode ter. O perdão desata nós na garganta, conforta corações e promove a paz de espírito. É importante saber que o perdão não é um ato verbal, não é somente uma formalidade. Perdoar é um trabalho de espírito e exige, antes de tudo, que deixemos o orgulho e o ego de lado. Quando perdoamos, nosso estado de ânimo melhora e estamos preparados novamente para sentir uma sensação de leveza. O ato de perdoar é um assunto íntimo. Ninguém mais precisa saber sobre a sua decisão. Se deixarmos a mágoa entrar em nossos corações pela porta da frente, a felicidade sai pela porta dos fundos. Perdoar é prova de sabedoria, é atitude nobre. Eu quero falar em particular para você que está me ouvindo agora. Você tem alguém a quem perdoar? Quero um conselho. Perdoe. Pois acredite, o perdão liberta. Eu sou Odair Mendes e desejo para você hoje um belíssimo dia. Eu sou Odair Mendes e desejo para você hoje um bom dia.